E aí galera, mais uma vez aqui em Pix Podcast, eu me chamo Danilo Xavier e estamos em um projeto de podcast com muitas coisas interessantes de Paraguai e de gente importante aqui na nossa região que seguramente teremos muito a nos ensinar. Quero agradecer nosso patrocinador, PepsiCo, siga firme com os outros, com sua água e todos os produtos e hoje tenho um amigo já de longa data que já me ajudou em muitas coisas e principalmente com o conhecimento, Dom Juan Ramírez, graças por acreditar em nosso projeto aqui e vir a participar com os outros em uma coisa meio distinta, mas divertida. Sim, graças Danilo, um gosto sempre compartilhar contigo, você sabe que nos une uma grande amistade e coincidimos em muitas ideias e projetos que sempre conversamos e realmente é um gosto poder compartilhar. Me gusta muito, vou tener uma forma de ser um pouco mais, não sei, mas não é política por esse tema que é ser a Câmara de Comércio, é muito importante isso para um rubro tão importante que é o comércio de fronteira, é um posto e é um posto, não sei, eu vejo sempre muito trabalho cá, lá, cá, lá e te gosto disso, tem que ser apaixonado por isso, verdade? Sim, tem muito que ver com a vocação, o ideal de vida, o ideal de vida das pessoas e eu sempre me perguntava por que participava tanto de este tipo de atividades, por que me atraía tanto e está em minha natureza. Sim, depois de fazer alguns estudos sobre a vocação, sempre chegava ao ponto em que era um servidor comunitário, servidor comunitário, porque eu me encanta trabalhar com a igreja, com a cidade, com os colegas. Então, eu dou muito tempo, mas eu disfruto de dar um tempo, dentro do que eu posso oferecer, verdade? A mim me gusta ser realista e fazer o que eu posso fazer, não tentar inventar coisas que não conheço, por exemplo. Então, em todos esses anos de comércio aqui em Ciudad do Este, eu llevo 31 anos com minha empresa, sempre estive participando de reuniões de empresários e, por os últimos seis ou sete presidentes, seis presidentes da República, tive a oportunidade de compartilhar, de sentar-me. Com a câmera, sim, ou como empresário? Também, antes existiam outras câmeras em que participava. Estava no Centro de Importadores da Ciudad do Este, também meu irmão foi presidente do Centro de Importadores e aí comecei a ajudá-lo, a participar das reuniões. E, depois, com o tempo, durante o governo, um pouco antes de que assumisse o presidente Nicanor Duarte, nós conformamos um grupo de empresários na Câmara de Informática e Tecnologia, a CCTI, que se chamava. E essa Câmara realmente trabalhou muito, me deu muita boa experiência e conseguimos grandes resultados, tanto em Paraguai como no Mercosur. Tivemos a oportunidade de estar em Brasília com os senadores, muito com o presidente Lula quando vim para Paraguai. Então, tudo isso vai construindo, um vai aprendendo de tudo o que vive. E, realmente, nossos ideais sempre foram nobres, digamos, ideais claros. Queríamos trazer benefício geral, nunca particular. A pesar de que você vê seu negócio, seu rubro ou a linha da que você trabalha, e quer que sua linha funcione, mas muitas vezes você faz por outros também. Então... Por o mercado, para que seja grande o mercado, ou seja, que seja grande a torta. Nós tínhamos conta que se só a informática funciona, não é suficiente para atraer ao turista. Então, dijimos, vamos ensinar também a gente de electrónica, vamos mostrarles o caminho que recorrimos e os resultados que conseguimos através de todo esse trabalho que fizemos. E foi um trabalho fantástico. Recuerdo que, inclusive, tocamos as portas da Embajada Americana de Asunção e a Embajada Americana enviou técnicos para ajudarnos bajo a condição de que fazemos tudo formal e legal. E justamente o que queríamos era isso. Então, foi um grande passo para a cidade do Este. Sim, a través da Agencia de Ajuda, o USAID, que é a Agencia de Ajuda para o Desarrollo dos Estados Unidos, América Latina, e estão em Asunção. Eles nos facilitaron técnicos, nos mostraron a metodologia de trabalho. Caramba! Sim, e então tudo o que fizemos foi um paper, como eles dizem, um documento que depois foi publicado como um caso de êxito, que foi a formalização... Ah, foi um caso de êxito. da tecnologia informática, onde mostramos que se baixavam os impostos, mais gente se ia a legalizar e realmente foi assim. Dimos um salto tremendo. Creo que em esse tempo saltamos de uma recaudação de 30, 40 milhões a 90 milhões de dólares, apesar de haver baixado os impostos. Então, tivemos muita credibilidade. Muita credibilidade. Caramba! E baixaram muito, verdade? De 10 a 3, algo assim. E realmente tínhamos o IVA de 10%, que baixou ao 1%. E tínhamos produtos que pagavam o 16%, outros 12%, que foram a 0% e outros que foram excluídos da lista. Então, trabalhamos em base a isso. E ainda assim, aumentou muito mais a recaudação. Muito, muito. E uma vez que conseguimos dar esse passo, não nos quedamos aí. Seguimos trabalhando. Pensamos, hoje, temos resolvido um braço do problema. E o outro problema era o que se olhava mal dos sacoleiros. E nós fomos a criar a lei do Brasil. Ah, vocês que criaram a lei dos sacoleiros? Sim, a lei dos sacoleiros foi impulsada por nós. Caramba. Sim. O que o Paraguai também se adequou a isso. E, então, o Brasil não tinha a 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 menor e a partir de essa lei então se instituiu assim como tem a Argentina, Paraguai. Argentina tem? Sim, importador menor. Paraguai tem? Paraguai tem? Paraguai tem? R$2,000. É verdade. E o Brasil é quanto? R$150,000 por ano? Ou algo assim? Era R$150,000 reales por ano. Pero a verdade é que não foi um êxito dessa lei porque havia intenções de os industriais do Brasil de bloquear isso, porque não era conveniente para eles e tinham muita força. E eles lograram... Lograram colocar na lista positiva, digamos, de produtos, produtos que já estavam obsoletos. Então, por exemplo, um monitor naquela época de LCD, que era para o último, o que é hoje um LED, era o LCD, eles colocaram tubos de rayos catódicos, que eram os CRT, ou os televisores grandes, de tubos. E isso já ninguém queria. Então, uma série de produtos que entraram em uma lista de produtos mortos, praticamente. Então, não se pôde avançar nesse sentido. Mas sim criamos muita expectativa, muita esperança para a gente, que era importante. Não, mas é interessante, porque hoje, não sei, nós passamos por problemas e vemos que, putz, vai terminar a fronteira e não. E fronteira já vem de problemas há anos, mas também há soluções, verdade? Há muitas soluções na fronteira. Há que colocar a cabeça para pensar, porque há muitas oportunidades, verdade? Sim, assim como há oportunidades, há complicações, e chegar aos objetivos não é fácil. Você tem que ser muito perseverante no tempo, não perder o foco, porque estes projetos levam anos em realizar. Entre ir e vir e vir, cambio de presidente, cambio de ministro, cambio de pessoas que participam em toda a negociação. Então, você tem que ter o foco, perseverar e ir melhorando, ajustando as realidades. E isso é o que fazemos na Câmara de Comercio. Estamos trabalhando intensamente, temos um equipe espectacular de gente, gente muito boa realmente, com boas intenções e técnicamente muito capacitados. Então, quando vamos a negociar, vamos bem representados, verdade? Porque sempre a contraparte mide a sua capacidade de gestão, a sua capacidade profissional para continuar negociando ou tratando algo, verdade? Sim. Eu, se há uma coisa que admiro muito nessa Câmara, é como é o preparo, como parece que vocês estão ordenados, e é justamente por isso. Já sabem o que vai passar e vem o problema, e, bueno, seguimos, vamos a ter essa hora, essa é fantástico. Talvez por a experiência e a determinação que têm. Porque na primeira vez que vissem um problema, você disse, putz, isso não vai passar. Aí, depois, vocês se gritaram, e, porra, 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 a gente aí, há ânimo, aí, há determinação, é impressionante. É assim. E também com cada cambio político vem uma nova esperança, uma nova ventana que se abre. e, agora, estamos, por exemplo, com o Intendente Miguel Prieto, que é uma pessoa jovem, de muito empuje. Ele tem essa capacidade para empujar um projeto. Então, nós queremos que ele se sume e lidera o projeto a nível nacional, porque é uma pessoa que a gente vê como o futuro. É uma pessoa jovem. 30, 32 anos, 34. 32, 33, deve ter, não sei. É muito jovem. Muito jovem. E, assim, ganou uma vez, e a segunda já ganou com muita folga. Ou seja, vem fazendo um bom trabalho. E você vê, verdade? Você vê como Cidade do Leite está. Andar por a rua e você vê a diferença. Não, Cidade do Leite mudou muito. Vem mudando, verdade? A própria economia e sua ubicação. A ubicação geográfica que tem Cidade do Leite é clave, clave. Porque por aqui passa tudo. O que ingresa... Brasil é nosso melhor aliado. Tanto para import como para export. Então, quase tudo passa por Cidade do Leite. E isso contribuiu para o crescimento da região, verdade? Também Paraguai é muito receptivo à imigração. Sim. Temos muitos, muitos imigrantes em Paraguai e que trabalham bem e que estão contentos e que não pensam voltar agora sim. Eu não penso voltar agora sim. Tu caso, por exemplo. Eu tenho quase 15 anos. Já. Imagina-me. Sim. Exato. O problema da Cidade do Leite é que tudo passa por a puente. A hora que tenha a outra puente, eu acho que vai ser um salto para a Cidade do Leite. Sim, sim, dúas. Sim, dúas. Quanto tempo tarda? Um ano? Um ano e meio? E eles disseram que no governo de Marito estaria... 2022 ou 2023 tendria que estar isso. Que bueno. Isso vai ser... Sim, há umas obras viales que tem que fazer o governo de Paraguai. A estrutura para ligar a puente. Sim, para o acesso que ainda não temos. Sim. E ojalá se possa e ter o funcional, porque tampouco serve muito cruzar a Paraguai e depois não ter as vías por onde sair, verdade? Temos que ter as conexões com esta autopista que temos agora, a Ruta 2 de Paraguai, que está muito boa. Está muito boa. Sim, muito boa, ajuda muito. E também no sul, as colectoras de produção agrícola que vem de Cedrales e mais abaixo, verdade? Há uma ruta nova que vem aí. E tudo isso se tem que unir e criar um... Realmente vai criar um polo de desenvolvimento muito grande. Nossa, a cidade é impressionante. E essas empresas de maquilas também estão... Aqui, em Andares, verdade? Aqui, ao lado. Sim. Estão cheias da maquiladora. A maioria estão a cá. Aí muda oportunidade nessa zona. Se no outro... Oi, está andando a cá e dizendo... Puxa, como cresce a cá, essa zona de country? Como estava grande? Como cada vez há novidade a cá? É a oportunidade a cá. Sim, sim, sim. Eu queria até perguntar, nós já estávamos falando desse tema de fronteira. Oi, estamos em algo assim, verdade? Há uma nova necessidade na fronteira de uma nova lei que tem que renovar-se. E estamos nesse momento, verdade? Uma nova negociação com... Sim, é que... Dicen os grandes economistas que... A única constante é o mudança. É o mudança. Sim. E isso que vemos, verdade? Dia a dia, mês a mês, se producen mudança em leis, em políticas, em economia. Tudo fluita, tudo muda. E o que era a posição comercial de Ciudad do Este há 10 anos, hoje, com as lojas francas, com o e-commerce, tudo isso afeta. A gente está acostumbrando-se a não ir às tiendas físicas, a comprar por internet. E nós temos esses desafios. Como nos vamos adaptar a isso? Paraguai tem que seguir sendo, a meu entender, seguir sendo um centro logístico e que podamos proveer via e-commerce internacional, legal. Por que não? Como Miami entrega no Brasil, por que não? Ciudad do Este entregando no Brasil. Ou China, verdade? China entrega no Brasil direto, exacto. Por que não nós? Então surgem muitas oportunidades, especialmente lhes quero enviar este mensagem ao público jovem, que está vendo este programa, que, por exemplo, a logística de Paraguai, de Couriers, ainda não começou. Isso tem um potencial enorme, para as entregas. O e-commerce não existe, se não existe uma maneira de entregar os produtos. O maior problema dos e-commerce é a logística, verdade? Sim, a logística. E, então, invertir, se inscrever no e-commerce, eu recomendo muito. É muito futuro, e vai ajudar a muita gente. Vai ajudar. E o dia que conseguem um flete, um envio de fronteira, ou seja, de Cidade Leste, Salto, até Brasil, legal, pagando o imposto todo, pero via terrestre, essa é uma oportunidade única. Porque hoje você pode enviar, pero aí tem que enviar, funciona, funciona, você vai de avião a São Paulo. E aí é muito caro, verdade? Nós estamos acalados, vai enviar. É um custo enorme. E esses são os acuerdos que nós, como Câmara de Comercio, visualizamos que são necessários. Nós impulsamos as ideias, passamos ao governo para que eles negociam com seus pares esses acuerdos. Nós vemos as oportunidades comerciales e traspasamos ao Estado para que o Estado ou o governo implemente. um acordo entre Paraguai e Brasil correr terrestre seria muito dinâmico, muito bom. Me gusta isso, porque para nós é muito normal, talvez, mas para nós outros que não estamos em nossa vida, ou seja, não podemos estar dependendo do governo, só bater na porta e dizer cadê? Dame, dame. Nós temos que criar algo e levar ele, apresentar a eles, verdade? Essa é a função nossa, verdade? Porque eles têm mil problemas mas nós também temos que ajudá-los encontrando soluções para nossa área que é onde entendemos, verdade? Me gusta, porque eu vejo muita gente só reclamando, reclamando, reclamando e não é assim, tem que encontrar soluções, verdade? Eu digo sempre que o sector privado, os negócios, se vão em frente e atrás se vão fazendo as leis. Empiezas, ves um negócio, empiezas a provar, a fazer, a avaliar e depois se faz a lei para que possa melhorar e funcionar melhor. Então, o empreendedor sempre se lança antes, verdade? Arranca com a ideia e depois vai corrigindo. Não pode esperar, porque se tudo já está estabelecido, não é um empreendimento inovador, porque alguém já o fez, verdade? Alguém já o viu. E a genialidade do empresário é que veu aquelas luz, sim, eu a vi primeiro. Isso, por exemplo, é clave, porque quem vê primeiro é o que leva a vantagem no negócio. E assim, tenho amigos, colegas que admiro muito, porque são uma fuente de inovação inacabável. Impressionante. Sim, você vê como essas pessoas sobresalem, verdade? Antes do resto. É impressionante. Sim. E você acha que essa nova lei tarde ou temprana vai ter que passar algo, verdade? na fronteira, porque a situação hoje é... não é uma questão de câmbio, mas é que há outras leis em países cercanos que nos superam, temos que nos adaptar. Eu, por menos, vejo assim uma necessidade um pouco, não sei se é urgente, mas é algo muito importante. Eu me entristeço um pouco. Às vezes, vejo algumas pessoas que trabalham ali anos em fronteira e cerrando seus locais e está difícil. E esta pandemia foi terrível. A pandemia arrastrou a miles e miles de pequenos e grandes empresários que tiveram que ajustar e só sobreviviram os mais aptos. Os que tinham essa capacidade, essa velocidade, essa fortaleza, essa espalda como para poder resistir e, como te disse antes, com a innovação e adaptando, aceitando que já não é tudo igual. e hoje o governo de Paraguai tem que aceitar que as reglas do comercio regional de vendas ao turismo se mudou. São outras. Então, Paraguai, a pesar de que eles cueste, eles vão vendo que é uma coisa real, palpável, já há tiendas abertas, a Argentina já abriu seu duty-free e está muito competitivo. Muito competitivo, tem uns benefícios que ninguém tem. Então, mas não tudo vai ficar aí. Não é tudo imposto. O principal é ter um ingresso, um sustento econômico que vai vir através da competitividade, da baixa de imposto. que vai vir a segunda fase que vai ser mais agradável para a gente. Porque uma vez que estemos com uma lei que nos beneficie, então vai vir mais inversão, vão fazer coisas melhores, vão criar oportunidades de trabalho e vamos buscar resolver os problemas que arrastramos, os problemas sociais, essa pobreza, essa anarquia que eu chamo de abuso e uso de os espacios públicos, inclusive de as viales, de os transportes. isso se tem que ordenar e só se vai ordenar se realmente o ingresso econômico sustenta a fazer é como levar esta economia a sua casa e fazer uma refação, um balcão que parece um luxo só se tem os ingressos para disfrutá-lo. Se tem a capacidade para fazer. para fazer. Mas precisa um ingresso sim, mas o governo vai ter que plantar e colocar firme para... porque a Cidade Leste já está muito enraizado. Sim, sim. Temos praticamente 60 mil pessoas que vão a trabalhar na rua. 60 mil pessoas? Sim, sim, sim. Porque nós, dia a dia, recebemos 100 mil pessoas em centro. A Cidade Leste é uma cidade de 500 mil habitantes. Em grande parte depende do microcentros. Então, estamos falando de estudios jurídicos, escribania, hoteles, restaurantes, casas de cambio, tiendas, farmacias, supermercados. Sim, claro. Todos. Todos esses são os comerciais. E depois temos a gente que trabalha, que podem ser 40 mil empleados em tiendas, a pesar de que agora com a pandemia se cerraram muitas tiendas, mas antes da pandemia teníamos 40 mil funcionários de lojas, de tiendas. E de esses 40 mil, 10 mil pessoas vêmem de Brasil todos os dias a trabalhar. 10 mil pessoas que trabalham no microcentro e também trabalham nas empresas do agro. Muita gente especializada que cruza todos os dias. Pobre puente, porque todo o mundo por o mesmo puente e aí creamos nós mesmos creamos. É verdade. É verdade. há muitos estivadores, vendedores ambulantes, mesiteros, gente que vende frutas, comida para a gente que está na calle, alguns que trabalham nas lojas. Todo isso gera Ciudad do Este. Realmente, esse problema é enorme para um líder da cidade. Não é fácil resolver. Por isso digo que a única forma em que se pode resolver é com a ajuda do governo central e que tome certas decisões e que nossa Itaipu que produce tantos ingressos decida enfocar para esse problema para resolverlo. É impressionante Ciudad do Este. É realmente uma cidade muito dinâmica muito dinâmica. Muito dinâmica. Por exemplo, nos últimos 10 anos se convirtiu em um centro de estudios também de muitos estudiantes do Brasil. Ah, verdade. Temos 24 mil estudiantes na cidade de fora. 24 mil estudiantes estrangeiros. Todos estudaram medicina ou um monte de cursos? Medicina mais que tudo. Mais que tudo. Porque a grande diferença está no costo de estudios que é muito menor aqui. Muito mais baixo. E isso sustenta casas de estudios, casas onde a gente se vai formando. Então, veo a muitos paraguaios accedendo a educação terciária a universidade. Não é de extrañarse que um tenha trabalhadores ou colaboradores em empresas como vendedores e estão para receber de economista, contadores, gerente de marketing, para... Estão preparadíssimos. E isso se refleja no cambio que vos decís, que vos vas vendo um cambio. e tudo isso está na educação, está na economia, e está na globalização. Tudo isso gerou um cambio muito rápido. Você parece que esse cambio foi o que gerou o mudança do governo aqui? Como? Você parece que esse mudança que está gerando dessas pessoas foi o que passou com o mudança do governo? Porque aqui é uma situação muito particular com o intendente de aqui. Ah, sim, sim. Definitivamente a juventude sempre pede um mudança. E a imagem de Miguel Prieto como um líder jovem como que se identificavam mais com ele. E seu comportamento também, não somente por sua idade, mas por a forma de ser de ele, como atuou e a onde conduzou. Toda uma série de coisas. Mas sim, a gente mais pensante quer um mudança. O jovem quer mudar esse status quo que existiu por muito tempo. Não é fácil, mas se vai avançando. cada vez mais. O peligro é o abuso da democracia. que a gente de repente não respeite o direito do outro porque acha que ele sempre tem o direito. Então, se crea um pouco de anarquia também. que a gente começa a tomar decisões próprias, a força da lei está um pouco mais debilitada. e vejo assim, que estamos no processo formativo, em um processo todavía de madurez como sociedade na democracia. de madurez vejo isso também. E me gosto muito dos Estados Unidos porque nós estamos passando exatamente do que eles já passaram há muitos anos. é meio que um processo democrático mesmo. É um processo. Pela uma vez eu estava lendo um livro de Warren Buffett e creio que em 1900 não, antes 1918 não era dele era de outra persona. 1918 as empresas já tinham acciones e aí já começavam com a SA já tinha esse tema de bolsa de valores e aqui nos outros até hoje temos muito pouco está começando todavia não é digitado há muitas coisas que temos que melhorar ainda. Estão muito adelantados mas é um processo. E para isso tem que haver segurança jurídica que a pessoa que está captando as inversões realmente utilize formalmente esse fundo que está captando. É fácil vender uma ideia difícil conduzir e plasmar em realidades. Eu a veces por exemplo se me ofrecen 100 milhões de dólares eu vou rechazar porque não tenho a capacidade para administrar 100 milhões de dólares. É uma grande responsabilidade. Então isso também na captação de investidores acumula muito dinheiro e muitas vezes estes administradores não têm essa capacidade de gestão como para levar a esse novo nível à empresa que estão formando. 12 anos. É, aí vai deles riesgos, verdade? Vou crer na pessoa não riesgar, não crer não te riesgo, não sei. Pero o bom é que puxa, há muito o que quer ser, há muito o que quer ser. É uma oportunidade. Te parece que preto tem uma eu vejo que ele é muito forte aqui, pero te parece que por não ser colorado, essa é uma pergunta particular, tem uma força de um dia chegar a nível nacional, ou uma presidência, ou algo assim forte, que tenha a capacidade de um mudança a nível do país? Eu acho que todas as pessoas têm essa possibilidade, verdade? Um vai construindo na vida, não podemos quitarle esse direito, nem essa oportunidade a gente. Então, vou mudar a pergunta. Te parece que uma pessoa que não é colorada tem algum dia chance, assim como passou com Lugo? Lugo talvez era um novo momento, mas te parece que volveria passar isso? E o movimento independentista, digamos, não pertenecer a um partido fijo como Miguel, que pertenece a um movimento nada mais. Veo que em muitos países empiezam a surgir líderes dessa maneira. E por que não? Se poderia dar, se buscam mais coincidências que ir por um color. Coincidências nas ideias, nos projetos, e de isso que falamos antes, que a gente se vai formando e vai vendo e faz sua própria opinião e já não se deixa arrastrar. Me gostam, porque eu particularmente gostaria muito que a gente possa votar não por uma pessoa, mas por suas ideias e por que espera do futuro dessa pessoa. Eu gostaria de chegar. Espero que chegamos a isso, verdade? Eu acho que vamos a chegar. Vamos a chegar. Só quando? O problema é quando. Eu vou querer um café. Como? Um café? Sim, pode ser. Se tem um café. Por favor. Johnny Ablee. Põe a cara. Johnny Ablee, nós estamos aqui a cena em Cidade Leste, porque tenho bons amigos aqui, pessoas que têm muito a acrescentar para nós outros. Então, vamos a cena um pouco em salto e um pouco aqui, por hora. Porque Cidade Leste, a gente é formidável. Cidade Leste, a gente é infinita, verdade? E há mais gente, verdade? Mas, Cidade Leste tem algo a mais, entendeu? Ah, eu vou saber, eu vou só de fronteira, fronteira, a gente já é um pouco, já são vivas. Sim. Pero Cidade Leste é distinto. É distinto. É distinto. Acá, a gente é diferente, me gusta. Tanto assim que já não me fui mais aqui, não. Verdade? Vou estar aqui há há quanto tempo? E 31 anos. 31 anos. Minha família é de Salto Guairá. É de Salto Guairá. Nesse tempo que eles estavam aí, era muito pequeno, então, nós nos educamos na Asunção sem viver com nossos pais, tivemos que viver com tias e coisas assim, mas não havia instituições ou colegios ou menos universidade na época. menos universidade. Nem Brasil, esse lado de Brasil não tinha nada. Não tinha, sim. Até há pouco, eu acho que oeste de Paraná, noroeste de Paraná, nos 80, nos 80 começou a formar mais. Sim, mas ainda falta. Há algumas cidades ali cerca, mas ainda falta muito ali. Sim. É uma região um pouco esquecida. Mas o Paraná todo é uma região muito rica, não é? É um departamento muito rico. Sim. Tem muita estrutura. Cascavel é duas horas, é leio, mas é cerca, não é? Sim, sim. Cascavel. Mas eu gosto. Você é de Londrina? Eu sou de Londrina. De Londrina. É uma cidade toda, assim como aqui. Sim, Londrina é fabulosa. É linda. Sim, é linda. Mas Londrina tem um problema se não há tanta... é uma cidade muito comercial. Não há tantas industrias e tudo. Então, oportunidade de crescimento ali... É mais limitada. É mais limitada. Aí você tinha que sair de ali para arriesgar mesmo. Sim. E Paraguai é um lugar que há oportunidades. Há muito prazer. Há muito prazer. Sim, sim. Em todos os rurros. Ganaderia, agricultura, indústria. Peraí a agricultura, eu acho que Paraguai é um país assim, de os top do mundo. Sim. Em estrutura... Em tecnologia e em produção. Ah, está chegando já. Paraguai é impressionante o tanto que producimos aqui. Eu sempre vejo a produção de Brasil por hectare e é sempre superior a... Brasil recebe um adelanto. Aí quedam deuda com essa empresa. Verdad? Adelanta 25% para... Entendi. Só para produzir e lhe paga em saco. Está bem? Pode continuar? Lhe paga em saco de... E essa zona aqui é todo brasileiro que planta porque lá a maioria são gente de Brasil. Sim, sim. Brasileiro dominante. Dominante. É na zona. Agora já estamos em segunda generação. Já são todos nascidos aqui. Verdad? Muchos. Sim. São Brasileiros que hablan português e Guaraní. E Guaraní. Sim. Verdad? E Guaraní aprendieron bem. Increíble. Increíble. E também os Menonitas. Menonitas. Menonitas, que é a história deles? Eles vêm de México até cá? Não, não. O sea, inicia no sul da Alemanha e tiveram uma perseguição. Na época da guerra. De os protestantes católicos. Ah, sim. Então, eles foram à Rússia. Vamos lá. Em Rússia eles recebíram eles. Eles foram à Rússia e de Rússia vinham a Canadá e Estados Unidos. E daí eles foram entrando a Latinoamérica. Eles foram baixando. Bajando. Fomos a México, em Bolívia há muitos. Em Brasile, há muitos. Em Brasile, não sei. Eu nunca vi isso. Eu escutei falar de Menonitas aqui. Não conhecia. Porque realmente o Estado aqui lhe deu tierras. Ah, oportunidades. Sim, oportunidades. Ah, que legal. E respeitaram sua religião. E são pessoas de trabalho, verdade? São pessoas de trabalho. E uma muestra que cooperativismo é bom. Funciona. Sim, funciona. Funciona. Todos querem trabalhar com eles. Sua comida é boa. Todos eles gostam. É verdade. Me gusta também. Me gusta esse tema de cooperativismo. Cooperativas também na IAC, verdade? Há muitas cooperativas em Paraguai. Sim, e são grandes também, verdade? Aí é um muito forte. Esse é um negócio que eu estive em Brasileiro. Um nas três ou quatro. Bom, só em Paraná, aí um nas três ou quatro que Cascavel, Maringá. Que andas. Gigantes. Gigantes. Coisa de 10 mil, 20 mil cooperados. Cooperados. É absurda, absurda. E com poder. Loucura, loucura. Que tal o nosso papo? Está bem? Está bem. Fantástico. Que te parece, Paraguai? Que vai haver oportunidades aqui em nosso futuro? Em nosso futuro, Paraguai? É. Eu acho que seguimos sendo o lugar mais barato mais competitivo para instalarse uma empresa ainda. E nosso governo cada vez está mais responsável jurídicamente. Más maduro. Sim. Te dá mais segurança para investir. Está muito melhor que há 20 anos. Por exemplo, Paraguai. Em direitos jurídicos. Que para mim é um problema mais grave. para um investidor. Se não há segurança jurídica, não tem como vir. Temos que evitar isso de ocupação de terra, ocupação... mas essa última lei era uma lei muito dura contra a gente que... Sim, sim. E a isso me refiro, que cada vez mejora mais. E eu vejo então que Paraguai tem um grande futuro em que aqui. porque, como disse você, você, está tudo por fazer, os custos são muito mais baixos que os países vexinos. as cargas os custos sociais são menores e tudo isso ajuda o tema do sueldo mínimo é um sueldo alto para a região porque há problemas de mudança tanto Brasil quanto Argentina como outros países então é um sueldo alto mas a carga tributária é baixa mas o sueldo é alto mas eu acho que é um tema cambiário vamos ver como sueldo no futuro realmente o salário mínimo de Paraguai é diferente do conceito no Brasil no Brasil, por exemplo tem um salário mínimo baixo mas está categorizado por tipo de trabalho então se diz ganha 3 salários, ganha 5 salários de acordo com a categoria e aqui não há tanto isso como que se extiende esse salário por uma franja bastante ancha bastante ancha e depois te dão o salário a salários melhores mas leva vários niveis para poder sair e também o que está passando em Brasil eu creio que entendo que é um sueldo barro mas está fora de contexto porque uma pessoa que gana mil reais com os custos que é viver em Brasil passa hambre ou paga o alquilheiro ou paga a comida porque está uma loucura o mercado ali então é que assim digo isso por Paraguai comparado com o Brasil o Brasil para mim está uma loucura esse monto que toma não existe gente boa ganhando muito pouco há uma crise no Brasil que não está fácil não está fácil eu acho também que as carreiras e oportunidades laborais exigen muita formação e Paraguai tem que invertir em formação em educação porque muitas vezes nós os empresários viajamos vemos afuera posso fazer isso em Paraguai vamos falar de esta taza de porcelana e quanta gente que sabe fazer os moldes não temos então aí é onde se deve recurrir outra vez a gente de afuera que venga a fazer porque aqui não há conhecimento não há estamos começando a caminhar no que é industrialização por exemplo então te cuesta muito levar adelante um projeto praticamente tem que fazer toda a rueda completa começar já todo feito e em outros lugares isso já está há sectores que vão unindo nada mais inclusive vou terceirizar muitas coisas fazer um pedaço só e já está ensamblar e já está tens uma boa metalúrgica com torno com cortadoras laser que te podem fazer um electrodoméstico muito fácil e aqui quando pensas em produzir isso tens que fazer tudo metalúrgica na parte electrónica uma série todo o processo não existe ainda esse cooperativismo segmento dos sectores da economia industrial em isso estamos atrasados sim me gusta esse ponto há vezes que há um mais onde eu estou lá em salto necessitamos de gente há uma crise mas seguimos necessitando de gente porque é o que disse necessitamos de gente capacitada talvez eu necessite uma pessoa que está começando de gente capacitada tão necessitando então há oportunidade mas a gente tem que estudiar tem que se preparar o governo tem que preparar as pessoas e é um público jovem Paraguai tem um público muito jovem e a gente especializada também como Paraguai é muito centralizado na Asunção então na Asunção você vai conseguir na Asunção você vai conseguir mas você vai a Salto do Guairá e já não tem e esta gente de Asunção não quer ir a viver a Salto do Guairá não é outro universo é outro país sim exatamente a gente de Asunção é muito Asunção então o que acontece todo mundo vai de volta a invertir ao redor de Asunção e se satura tudo lá está Luque Fernando Vigeta todo ao redor de Asunção porque há manobras mais qualificadas então temos que fazer uma política de descentralização educativa e a cidade do Este está começando isso que eu quero dizer a cidade do Este eu acho que já tem um pouco de acordo a cidade aqui a região ou seja há outras cidades aqui ao redor que já se apoiam entre si sim mas há muito 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 por fazer há muito há muito eu digo por exemplo sempre na Câmara de Comercio que deveríamos ter um departamento tipo uma bolsa de trabalho que ao final é beneficioso para o inversionista que vem que venga a Ciudad do Este e vá à Câmara de Comercio e na Câmara de Comercio tem os profissionais técnicos facilita tudo que cumpra esse rol esse mínimo para que ele empiece sim então temos gente calificada certificada necessita um electricista industrial que saia a buscar que este na Câmara registrada então temos isso e criamos oportunidades então a Câmara de Comercio tem que fazer uma aliança com as universidades e as escolas técnicas então tem que ser a saída da escola ao mundo real do trabalho e no meio que este a Câmara de Comercio envolve então com isso vamos facilitar muito os novos empreendimentos sim porque não é fácil também um tipo sair da faculdade e começar a trabalhar é duro para ele duro sim e isso pensava que nós fizemos algumas experiências durante o governo Nicanor justamente Nicanor Duarte Frutos e na época estava Javier Zacarias de intendente e em Itaipu Víctor Bernal era director general e nós estávamos com a Câmara de Tecnologia então fizemos um programa de primeiro emprego para 100 chicos 100 jovens de colegios públicos e seleccionado por mérito por calificación por notas e a eles dimos oportunidades laborais em cento em as tiendas então firmamos um acordo e as empresas asociadas a la Câmara asumiram estes passantes que eran por seis meses seis meses foi uma experiência fantástica gente descubrimos gente de primeira e de colegios públicos hoje vários são ingenieros estão em Itaipu gente que realmente queria progresar e fazia bem seu trabalho foi uma experiência para mim foi única foi genial que interessante porque é duro o que fazemos com as pessoas em primeiro emprego é muito difícil se não tem experiência estes jovens volavam estavam espectaculares e muitos foram recontratados terminou o período de passantia e já o contrataram para seguir isso falta falta esse contato entre o estudo e a prática e o trabalho para que tenha no meio para que sirva de algo não sei se é um curso técnico não é um curso tem que ser um trabalho técnico não sei como dizer o governo por exemplo o ministério do trabalho hoje tem uma categoria de contratos de pessoas em qualidade de passantes isso é muito bom onde você pode trabalhar pessoas por menos horas do que requerido como para que podam seguir estudiando ou algo quase um part-time part-time job assim um trabalho a meio tempo ou três quartos de tempo e que siga estudiando à noite e se lhe pode pagar menos que o mínimo durante um período de três meses e isso faz que realmente a mim parece que essa é uma boa oportunidade de conhecer ele conhecer a sua empresa e você conhecer ao indivíduo ao colaborador se realmente vai haver um casamento a longo prazo me gosto porque a melhor forma de conhecer uma pessoa pode trabalhar juntos e aí você vai ver como vai funcionar o currículo isso é interessante mas tem que provar tem que provar tem que provar eu queria lançar um programa de isso que era como criar um centro de emprego temporários e conectar empresas porque eu sei que as empresas buscam manos de obra também de menor costo como estávamos falando e esta lei dentro da lei se reduzes a quantidade de horas trabalha lunes a viernes nada mais ou trabalha até as 2 ou 3 da tarde depende da empresa podes pagar menos que o mínimo verdade e depois de que trafias e preparas a essa pessoa realmente te serve ou não te serve e decides estabelecer então a relação a longo prazo então é um centro de emprego temporário e depois se faz o casamento entre emprego e emprego é uma ideia que tenho desde o ano passado como há muito desemprego nunca pensaste na política em que? em política não nunca não porque é um trabalho de político verdade? sim de político mas eu falo como servidor comunitário como te disse eu quero servir a comunidade desde essa ótica mas não é a função de um político servir a comunidade isso seria a política é verdade mas parece que não como atua não parece que não supostamente por isso então eu prefiro estar desde o sector privado colaborando com o meu tempo e fazer essas coisas que não me gostam me gostam que te parece que é melhor para a fronteira a gente fala muito na presidência de Brasil a gente fala muito que Lula vai ser melhor para Paraguai te parece que Lula é melhor para Paraguai e mira as pessoas mudam as pessoas mudam Lula em seu primeiro período sirveu muito a classe obrera ele ajudou e passou do nível de pobreza para um limite o incluiu na massa social de consumo e fez muito bem isso no Brasil mas também tem o lado da corrupção do que ele fez como um líder corrupto então eu não sei qual vai ser o Lula que vem e agora tem outro Lula também um Lula que é da cárcel que está muito enojado está muito golpeado pode ter uma rabia uma mágoa de muita gente que vai querer retalhação retalhação pode ser não sei mas sua estratégia econômica eu acho que pode ser melhor para Paraguai mas não sei realmente não sei porque a última vez teve uma estratégia econômica de dólar muito baixo muito consumo ou seja plata baixa para que a gente tenha consumo se seguir isso para Paraguai vai bem verdade essas são medidas temporais temporais esse é o problema não são de um estadista de largo prazo é como solucionar rapidamente deixar um pouco de dinheiro no mercado que tenha consumo e isso activa tudo mas de onde vem esse dinheiro alguém tem que pagar essa dívida de algum lado tem que sair e esse é o tema que a gente hoje já conhece sabe o que vendiu para fazer isso então não sei se vai ter aprovamento eu penso isso também mas não acho que a gente pense assim como nós eu conheço muitos empresários que falam isso lula vai ser melhor para nós e eu posso ser mas não sei a longo prazo talvez muito a curtir o prazo mas não sei essa gente a mim já me escapa de minha capacidade de entendimento do que passa a nível presidencial já são outros 500 a verdade que o povo quer resultados rápidos porque necessita pan na mesa porque estão necessitados então essas medidas são muito populares não são as melhores mas há necessidades primárias já eu vi um dado que 76% da população do Brasil está endeudada está com retraso de pago e isso era antes 58 me lembro 55 58 e depois depois pandemia e agora estão 76 76 mas sempre o índice de morosidade no Brasil estava arriba de 50 54 55 58 e tal com a pandemia acho que passou e esse tema da pandemia vindo muito mal também por exemplo agarra um presidente como Marito como Bolsonaro não teve um presidente que saiu fortalecido pós-pandêmico foi um golpe em todos todos eles sofreram não é que fazer não é solução é que sofrer eu acho que há coisas positivas da pandemia que a gente aprendiu a trabalhar em equipe para sair juntos tanto proveedor como comercio digamos importador proveedor comercio sabem de que algumas condiciones que antes não dava hoje te dão porque te necessita te necessita mover activar e sabem de que somente juntos podemos sair adelante essa é uma grande leção que sucediu e que está no mercado as políticas de vendas políticas de crédito são são têm essa tendência de trabalhar em aliança vejo muito isso me gusta me gusta é verdade a necessidade é que a gente aceitar um pouco mais temos que seguir não podemos parar e para seguir é que deixar um pouco mais facilitar antes era muito estricto muito rígido prazo 30 dias de crédito hoje pode ser 90 para muitos e é a única forma porque não há tampouco já temos o mesmo volume que antes estamos trabalhando em um 40 45% do volume antes da pandemia esse número é um número de fronteira ou um número nacional Paraguai eu sempre calculo por o PIB a caída do PIB produto interno bruto suma todas as todas as facturaciones se sufriu muito em consumo então baixou bastante a Paraguai sustentou o foco de proveer alimentos isso sustentou bem mas hoje temos esta sequia por exemplo que é devastadora estava falando um economista conhecido aqui de Paraguai que fez um estudo sobre o como está afectando a diferentes áreas o problema da produção da sequia e ele dizia só no transportes de centro de centro de producción asilo 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 se cancelaron 450 mil servicios de transporte 450 mil servicios porque aqui não temos trenes se faz tudo com caminhões então são muitas contrataciones cortas que tem que fazer que 50 quilômetros de 70 quilômetros transportar os granos até os pontos de silos e tudo isso suma tanto que os números econômicos dieron isso 450 mil menos contrataciones para fletes Alguns de alto valor outros menos valor que é um agregado do serviço um agregado da produção um agregado da venda é algo importante mas aí vai haver uma cadena de problemas estacionais de serviço menos combustível menos combustível menos cubiertas menos de tudo então aí vemos também que a agricultura não é somente que não emplea gente como dizem indirectamente grande parte da nossa economia depende da agricultura nesse tipo de serviços me gosto desse pensamento me gosto sim porque a gente fala muito disso é um campo enorme muita plata investida mas 20 empleados 20 empleados sim mas não é tão assim não é tão assim sim agora que estamos vendo os números analizando vemos talleres de serviço para maquinárias metalúrgicas que fazem repostas tudo sim é verdade é gigantesco é é a importação de novas máquinas trator isso isso é verdade então como vemos a Paraguai o vejo vai ser um ano sufrido vai ser um ano sufrido mas melhor que muitos outros países acho que vão vir inversões aqui vão vir inversões e o que vimos no desenvolvimento vial que houve em Paraguai ajuda muito para generar novos tipos de empreendimentos e emprego também verdade muito emprego direto sim eu sei que ano que vem se termina o contrato de Itaipu com o Brasil que se espera disso que podemos esperar e nós realmente não consumimos toda a nossa produção do que corresponde a Paraguai Paraguai muitos dizem temos que generar usos para essa energia que é nossa porque de outra maneira vamos vender a baixo preços Brasil vai imponer a ideia de Brasília imponer umas baixas em custos da electricidade então comprar a baixo custo é sobrante mas não menos do que se está pagando hoje e eu acho que vai ser uma redução do preço estão falando disso mas não tem lógica se foi um acordo de 50 anos atrás o preço subiu muito não seria assim? eu a verdade não sei os valores em quanto estão mas sei que a estratégia é essa e acho que vai ser assim vai ser uma nova forma de comercializar a energia vai ser Brasil vai ser uns mudos políticos sem intermediários algo vai acontecer eles estão alegando ou dizem que tem que baixar o custo energético para ajudar a sua economia então como cuesta muito menos do que se está pagando hoje producir eu acho que vão baixar para as industrias é positivo para as industrias do Brasil sim do Brasil para Paraguai não Paraguai vai receber menos dinheiro mas não tem por que receber menos dinheiro e que faz com a energia sobrante do Paraguai entendo entendo eu aceito isso mas Brasil é cliente ele pode não comprar e respeito mas nós sabemos da situação atual do Brasil ele precisa comprar o Brasil precisa de energia de todo lado esse ano teve um problema grave estava esperando que ia ter apagão né aqui sim pero Brasil é Brasil ele vai imponer uma política que lhe vai beneficiar a eles creo que nisso vai terminar sim personalmente penso entendi entendi eu falei com algumas pessoas sobre isso alguma porque para nós outros em salto é muito importante nós recebemos uma parte desse dinheiro com royalties mas as pessoas que falei duas pessoas me falaram esse tema também mas a maioria disse que estão em negociação ela é diputada Cristina ela participou no podcast e ela disse que está participando em negociação e que sim aparentemente o Brasil vai pagar mais mas está negociando que querem menos mas a negociação está indo porque tem que ser Itamaraty Itamaraty é muito estratégico e são de anos o primeiro que fazem é jogar abaixo para subir e quedarse um pouco menos do que estava pagando está muito negociando e vão jogar abaixo sinceramente eu vejo dessa maneira vão jogar abaixo e pode ser que não seja esse primeiro valor mas não vai ser o que queremos não 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 eu tinha uma esperança nisso pensei que íbamos e então a Paraguai lhe queda como dizem buscar o uso a aplicação usar me falaram que se Lula gana é bom para Paraguai porque aí vêm muitos empresários até aqui também e pode ser é uma ideia e Lula como te digo não sei que versão de Lula vem é nada sabe mas tem medo todos tem medo mas tem uma força eleitoral muito forte mas sempre teve essa força eleitoral que são 30% 35% é muita gente mas o problema é que aparentemente há 60% que não lhe querem e aí é o problema dele a gente que não lhe quer não posso opinar muito porque não estou muito dentro do que acontece no Brasil internamente é interessante e você acha que a energia em Paraguai vai continuar sendo a esse preço ou seja barato eu sei que vai subir mas menos que os vizinhos e o problema energético vai alcançar a Paraguai também se fala que temos 5 a 7 anos de crescimento sostenido assim e vamos chegar ao cupo de utilização da energia que hoje estamos vendendo afuera 5 anos 5 a 7 anos 5 a 7 anos muito pouco eu pensei que os números que eu tinha Paraguai tem 50% e usa 17% eu não estou seguro esse número eu nunca tinha alguns anos atrás e será que crescemos tanto assim e cresce o parque industrial cresce os centros urbanos como te dixem crescem todo consumo de energia é um bom ponto porque salto não tinha não tínhamos energia quando eu abri Marapelha não havia energia para nós não havia e aí era um centro estática que se diz subestática e se era uma em KZT e uma em salto e aí tínhamos energia agora foi usando eu estou repitindo o que dizem em os meios eu tampouco sou um especialista em energia se for 5 a 7 anos é tranquilo esse ano podíamos chegar ao nível de quase consumir a capacidade produtiva bastante 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 se 5 a 7 anos aqui nossa o Brasil deve estar com um problema enorme eles estão fazendo de tudo para importar energia solar energia solar agora e se eram imposto ou nada para traer porque necessitam de energia de toda forma e o que passou com isso? está entrando e é um ótimo negócio porque não para sua casa mas para sua empresa sua empresa consome 10 mil kilowatts e pagar 10 mil reais por mês e você vai o banco e o banco te financia a compra 200 mil reais te financia ela compra e te financia em 10 anos então quando o preço estava pagando de energia agora pagar o banco e pagar a energia entendeu? é algo que o banco está dando para realmente sacar o problema do estado que bueno falar em Paraguai também tem algum programa porque Paraguai não necessita o Brasil está muito necessitado disso muito necessitado é um problema para que não tenha pagão é interessante e que esses temas de mineração de Bitcoin é muito forte aqui em Cidade Leste? e houve uma incursão bastante forte não são muito grandes não são centros muito grandes mas consumem bastante há muitos pontos que estão fazendo e agora está com um baixa o valor de Bitcoin que caiu nas últimas semanas estão 37 mil depois de haver tocado 60 mas esse negócio é assim é outra é uma coisa bem agressiva desanima a gente a gente quer também o crescimento de que chegue a 100 mil que estavam esperando e se foi para baixo então vamos a ver há muitos mudanços também mirando isso tem que haver mudanços na legislação de parte da secretaria de tributação do país de cada país se tem que formalizar isso agora ainda não está onde tem que estar tampouco é o que você vai o empresário e você vai indo o estado por trás se vão criando exatamente é uma boa mostra mas isso eu acho que é um problema mundial eu vejo China está detrás disso Rusia está detrás disso Brasil Estados Unidos mesmo que sempre está detrás há muitos problemas com tudo isso cresce com tudo isso cresce você parece que isso vai quitar o dinheiro o papel a moneda vai sair e vai entrar isso não sei se as criptas em geral mas o dinheiro já é digital já é digital já é digital isso começou há 35 anos 35 anos atrás já começou a folha de pagamentos os pagos de salários em bancos nos Estados Unidos nos Estados Unidos já era nos anos 85 já era dessa maneira mas você parece que vai acabar um pouco o papel de moneda porque a fronteira se maneja muito muita moneda espécie eu acho que temos que ir vendo que tipo de monedas digitales se vão criando também as transferências digitales as diferentes maneiras de transferir tudo isso pode beneficiar a nós pode beneficiar eu também penso o mesmo menos papel mas com mais dinâmica tipo Tigo Money ou Pix eu visto que o Brasil está estudando uma forma para fazer Pix a outros outros países outros países sim e isso seria uma solução para nós sim e aí tem que estar regulado por o Estado porque há gente que não quer mostrar seu movimento que não quer que aparezca e outros que querem mas não querem portar esse bilhete por segurança então são duas coisas eu acho que regular é muito bom se tem uma regulação do Estado para isso e esses jovens hoje nem sabem o que é dinheiro usam todos só sua tarjeta e seu telefone eu vi que colocam a tarjeta aqui atrás do telefone e essa é sua vida não precisa de mais nada e a tarjeta corre o perigo de desaparecer a tarjeta claro totalmente no celular todo no celular quando estive em China em 2017 estive em Shanghai e era tudo era com o celular os pagos impressionante impressionante em todos os lugares que eu ia lá eu acho que eu fui não me lembro de que ano eu acho que foi em 2018 e eu me fui com a tarjeta Visa no Walmart e não acertaram não acertaram não acertaram já era com o telefone já era com o telefone WeChat 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 com QR e disse puta mas aqui é o Walmart aqui não é não sei mas não se pode e aí me gostou isso como cambiou China quando cambia cambia rápido é forte está liderando muitas coisas está liderando muitas coisas e muita gente para ser um cambio tão forte tão expressivo e por sistema do governo pode imponer pode imponer mas eu particularmente não sei posso estar equivocado mas eu não acredito que ele vai superar algum dia os Estados Unidos entendo que ele governa forte e muda mais fácil mais rápido mas tarde ou temprano o povo de China vai dizer eu quero saber o que acontece no mundo eu quero minha liberdade liberdade não sei a nova generação vai levar 25 anos ou seja já passaram vários anos mas em 10 anos é outra China é outra China outra cabeça porque já há uma uma faja da população que é praticamente capitalista é empreendedora que trabalha com seus empreendimentos e vive a um nível diferente do que era a China antes e essa gente está passando os anos então vai influenciando influyendo nas decisões do governo tenho uma pergunta que não sei quem fazer mas eu acho que você vai poder responder por que Paraguai apoia Taiwan como um país como um Estado sim primeiro que todo por por a linha política de Paraguai que foi sempre de direita e China comunista de esquerda então a afinidade era com Taiwan que era gente de direita e se estabelecieron as relações e Taiwan tomou a delantera China não estava lista ainda e Taiwan já estava lista falando de treinta e pico anos atrás já estava lista para lista porque a gente que saiu do governo os capitalistas que saíram de China e se foram a Taiwan começaram a industrializar e China ainda estava em processo entendi se você vai 40 anos atrás China não era nada e Taiwan já chegou no how tecnologia já fazia negocios tecnológicos tanto que eram os produtos de Taiwan que tinham mais tecnologia que China até hace pouco se pensava assim 5 ou 10 anos de Taiwan não é China não é China entendi agora China já tem outra já tem um nome então Taiwan necessitava um reconhecimento na ONU sim por si já há muitas eleições votações então também fez um bom lobby um bom trabalho com os governos e isso quedou heredado e o conceito de que China é de esquerda comunista também quedou então foi por esse motivo mas cada vez mais a gente pide fazer negocio direto com China sim mas não sei também se China ajudaria Paraguai porque Taiwan eu sei que ajuda hoje não sei se China precisa mas ajudaria a economia eu acho por exemplo a exportação direta eu sei que muita da carne de Paraguai por exemplo vai via Taiwan e Taiwan lhe provee a China nossa carne por exemplo dizem que é assim então definitivamente com a potência do mundo e soja não se vende direto a China tampouco tampouco temos que tener as relações se tiver uma dessas ou carne ou soja já imagina imagina sim creo que não vai ir muito lejos e vamos estar com China de ouvir o que você vai muito muito a sora a Brasília e o Brasil reexporta é é entendi não de outra também é difícil por mais que Taiwan de uma vez me fui a Taiwan como havia esses acordos visitei algumas indústrias e é um país como outro país não tem a diferenciação do que a China não tem o mesmo preço entendeu preço qualidade tem um produto de alta qualidade pero o China não tem de todo tem barro média alta altíssima hoje já é outra coisa então você disse Taiwan não compensa nada para nós outros não havia nada que importar e hoje já já não igual que Coreia Coreia tinha certo liderazgo com certas tecnologias porque é caro também o produto coreano antes de que a China este lista estava Coreia e Taiwan a menor custo que Japão que legal Japão era muito caro Japão já tinha um nome já estava sendo seu nome então Taiwan Coreia mas hoje China faz todo faz Japão faz Taiwan faz Coreia faz todo faz Estados Unidos me diga uma coisa nessa época China era todo o leste como se chama os países orientais Sudeste toda essa área já era uma área industrial eles já exportavam ao mundo o que isso tinha foi ordenar tudo e poner tudo em China então seja Coreia do Norte já era Coreia do Sul já era um país exportador Taiwan já era exportador Japão já era exportador já havia uma cultura de indústrias aliás nessa zona Esos países que mencionaste era Coreia Japão Taiwan eram os mais desenvolvidos eu acho que sigam os mais desenvolvidos e depois China mesma e Japão buscaram mão de obra mais barata em Malasia Tailandia ele levou a Toyota de Tailandia por exemplo começou a fazer caminhonetas em Tailandia porque era mano de obra mais barata e estava mais cerca para eles então começou a desenvolver também Vietnã Tailandia Malasia aí surgiu Singapur já se tornou o porto de Singapur muito importante e se acoplou a Austrália a zona então tudo isso desenvolveu depois se desenvolveu mas aí vindo China e não não eles sigam não porque China ninguém compra de Coreia ninguém compra de Coreia mesmo de Japão mesmo não sei Sony não compra de Japão há uma fábrica em China em China sim porque por exemplo Brasil Brasil Paraguai mesmo também tem muita matéria prima mas se exporta tudo não tem a indústria eles têm a indústria certa indústria então compensa conviene comprar de esses países sigam aproveitando e você está no número de importação há quanto tempo? mundo de importação realmente desde que comecei algo de Miami antes no ano 92 eu já me fui a Taiwan fui a Taiwan Hong Kong não me fui a China Roja por exemplo tinha até medo de ir a China Roja depois começou a mudar Miami quedou para nós deixou de ser competitiva até muitas empresas foram a Panamá de Miami a Panamá começou a mudar tudo depois já não havia espaço de intermediação antes você podia comprar de um distribuidor de Miami e ainda ter um bom preço aqui depois se deu o salto directo de fábrica a Ciudad do Este e hoje os que sobrevivem são os que são representantes das fábricas mas eu acho que esse tema de distribuição é um tema mundial o mundo inteiro está aticando o custo e a ideia de melhorar a logística e quitar a distribuição a ser direto o retail com a fábrica direto sim mas não há tamanho de retail não há tanto não é interessante muito trabalho e para a fábrica eles têm que sacar containers do mesmo produto e o retail e o retail de cá ainda não consumir assim e aqui não se diz cerrado a produção cerrada de tanto é difícil tem que fazer distribuição sim por isso eu digo que a Ciudad do Este é um centro logístico de distribuição veo assim que se pode trabalhar desde as duas zonas francas volver a exportar ou esta nova lei que nos vai permitir queremos que se introduzcan produtos sem despachar e que o cliente possa ir a comprar a ideia essa é a ideia que temos que seja como uma zona uma zona livre uns depósitos fiscais que existem de combustível e certas coisas como um porto seco mas o cliente pode ir comprar combustível nessa zona ou não? não os grandes transportistas fazem suas compras a flota de caminhões ou flota de transporte aí fazem o pago do imposto entendi legal legal e te parece que esse rubro de de importação em Paraguai ainda tem muita história vai haver muitas coisas assim de novo tem que melhorar agora baixar impostos depois vamos ter que entrar na fase 2 de fazer que Paraguai realmente seja mais atrativo ordenar esse caos que há ordenar como para que o turista quiera venir já não vai ser o mesmo volume a gente se acostumbra a comprar desde suas casas mas sempre vai ser atrativo conhecer essa cultura que está ao outro lado do rio como vim a Foz e por que aproveito para conhecer Paraguai ou conhecer Argentina e isso é o que atrae isso nos vamos a perder nos vamos a perder a gente está aí no borde e diz não vou conhecer para agora e aí comprar alguma coisa agora os volumes vão a mudar para o retail tanto dentro de Brasil vai mudar porque a gente começa a comprar e-commerce e-commerce sim um negócio e-commerce já substituye me estava dizendo um amigo que tem uma rede de tiendas eles têm 8 tiendas e-commerce já substituye uma quase 2 em ventas diárias em Paraguai em Paraguai em Paraguai sim já estão entregando eletrodomésticos muitos já compram entendi fazem a logística já não se vão a mirar as tiendas já já conhecem já já pedem caramba e tudo isso é em Paraguai em Paraguai para esta empresa entendi que impressionante que impressionante é um número muito alto eu não esperava que Paraguai estava um número alto por aí não sei e eu visto que tem muitos seguidores realmente o que me disse me deixou pensando que sim que bom que bom sim se vai evolucionando verdade o mercado vai mudando e bueno muito graças por por a conversa me gostou muito eu puse a escutar poder falar com vocês já me contaram desde 92 importando e desde Miami vou conhecer todo lado importando e trabalhando é admirável é muito admirável é muito tempo que estamos que está a verdade em uma tienda meu papá tinha tienda e eu aos 4 ou 5 anos já estava na tienda sim sim mas a determinação incluso esse tema porque pegaste muitos altos e baixos verdade como todos os obras mas seguiste aí verdade claro a aposta firme e a adaptación também sempre nos adaptamos hoje por exemplo trabalhamos mais em distribuição antes éramos mais tienda verdade então esses cambios sucedieron cambiou o escenario e graças a Deus pudimos adaptar não temos bons contactos e pudimos dizer que sobrevivimos todos os cambios que vinieron me gusta me gusta porque é o que vai dizer tem que estar preparados para o cambio seguramente vamos a mudar então temos que estar preparados se parar não vai haver mais a empresa isso é categórico assim mesmo tipo de rubros de serviços tudo isso como decíamos hoje falta mão de obra para a tecnologia para o que é o que ele faz digitalização trabalhar em redes sociais faltam diseñadores faltam fotógrafos para isso faltam produtores de vídeos impactantes então há sectores e tem que ir vendo para onde apuntar há um último mensagem que quero dizer que aprendi que diz que o objetivo atrae a flecha e nós somos flecha o objetivo é o que atrae a flecha para a flecha você é a flecha e a flecha você vai caminando e você quer você está buscando mas o objetivo se te aparece e te atrae e você decide irte aí entendi me gostou o que está dizendo é que vou não começar com o objetivo e terminar com ele vou estar no caminho e vai aparecer o melhor objetivo e aí você vai se adaptar essa é a transformação da sua empresa mesmo empecé com uma ideia assim hoje miro atrás 30 anos e sou outra coisa eu antes trabalhava networking networking alta tecnologia redes hardware pesado e hoje trabalho com gamers periféricos não vendo mais computadoras não vendo uma peça de notebook nada só periféricos então o target de periféricos me atrajo a mim que havia outro target naquele então mas mudou e seguimos então é importante aplicar isso na vida em tudo pensar um pouco nisso na vida também sim porque as oportunidades te buscam a você oportunidades aparecem aparecem sim você decidiu por qual oportunidade teve funcionar Paraguai te trajo a Paraguai Paraguai foi o target que te trajo entende sim isso é verdade eu nunca em minha vida imaginei Paraguai sim nem conhecia o país isso estive pensando o outro dia porque eu leia um pensador falando disso e me fiquei certo é assim a mim me sucediu e lhe acontece a gente é uma boa forma de poner assim sim e se vou poner isso inflexible é muito arresgoso porque o mundo cambia e vai cambiar sempre e pode cambiar vou poder imaginar o que vai passar mas é muito difícil porque com o conhecimento que temos hoje não conseguimos imaginar o que vai passar em 10 anos ninguém sabe verdade me gostou o ponto meta metaverso metaverso isso é o que vai cambiar as coisas mas me assusta um pouco a gente está investindo em uma coisa que ainda não há entendo que há um futuro mas não se sabe nós creemos é a primeira vez que algo imposto por alguém é algo tão grande porque as coisas vão acontecendo em geral e esse não esse foi a gente disse esse vai ser assim e pode ser se passa isso puxa isso é é uma visão há 5 ou 10 anos porque ninguém usa ainda mas ele disse que vão usar você sabe que eu visitei umas tiendas em Honduras minha esposa é hondurena então eu fui a Honduras e uma cadena agora conheciste ali ou aqui? sim em Chicago ah sim em Chicago então eu fui ao supermercado uma cadena americana que está ali e tem honduras se fala inglês sim então no em Honduras se fala espanol 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 mas eles são como são tipo Brasil Paraguai muito unidos Estados Unidos Honduras toda essa zona então a cultura é muito pro-americana então os supermercados são cadenas americanas há de tudo mas muito mais que aqui a presença de franchising americano então vou a tienda e vejo um catálogo digital funcionando há um ano atrás em enero justo um ano estive vendo e disse este é o futuro este é o futuro como era o catálogo era uma pantalla gigante de Samsung com produtos para mirar eladera abrir as laderas já é metaverso mas uma tele pode tocar se touch gigante grande então você vai na estanteria tem todos os produtos mas está esse tablero digital touch onde você pode ir abriendo esses mesmos produtos estão aí pode abrir a ladera pode mirar entende então eu digo que o meta vai funcionar porque vai generar por exemplo negocios de inteligência artificial vendedores avatar veo assim que vai ser onde vai chegar e vai receber um desenho animado uma imagem quase real de um vendedor e vai saber muito de um vendedor vai saber todo mais que eu vai saber tudo e vai vender bem esse vendedor mas parece que eu vou ir ao super ou eu vou ir ao super por minha computadora ah isso também pode ir por computadora ou fisicamente a ver a comprar é uma mezcla agora a gente se acostumbrou a comprar e-commerce e quer irse a la tienda física a fazer e-commerce isso isso passando também sim porque se acima todo por casa o que ia ser fora de casa entendeu home office a compra a gente tem que sair porque não está todo o tempo shopping center que o abasar esse é ponto talvez a gente vai a desfrutar não sei se geralmente comprar vai haver publicidade não sei rugar com a criatura é como ir um parque porque tem que salir de casa não pode ser que todo se hace desde sua casa temos que ver essas formas generar experiência fora não só compra então vai haver transformação de tiendas impressionantes sim um parque como tendas parques sim a lo mejor vas a poner um grande restaurante em tua tienda algo é restaurante algo que a gente se vai ir isso sim isso não tem como cambiar um parquecito para criatura para adultos coisa assim não me gusta me encanta pensar assim futuro o que vai passar é muito interessante esperamos estar vivos para para desfrutar até onde chegamos até onde chegamos muito graças muito graças me encantou sempre é um gosto falar com vós ter muita experiência de vida e ter uma visão muito toda vez eu saigo toda conversa que tu vimos eu saigo assim puta pero ele amou isso e será e me quedo assim sempre sempre me quedo pensando 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 aí vou tomando minhas decisiónes porque me hace pensar muito parece que por exemplo vou ver isso aqui e de ouveu é blanco e vou ver não é gelo e aí me sabe puta pero gelo e aí me vai estudiar que é gelo que color é hielo hielo que color é hielo vai aprendendo buscando e me hace pensar isso é o que dá gosto de falar com a gente isso você aprende muito do podcast cada persona que vem me está encantando isso em paraguai todavia a gente não está muito acostumbrada com podcast se seguiu ou não a mim me encanta sério estou aprendendo muito com cada entrevista você vai aprender fantástico e ademais são gente que admiro então você melhora ou depois vas a ser muito buscado a gente vai querer estar contigo aí já não vou aceitar mais vai ser estrela temia que venir com aquela é não pero muitas graças vou até pedir perdão por ela tá um gostasio muito 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 graças Obrigado.